Então, aconteceu, sinceramente, a pior coisa que já aconteceu nos meus últimos três anos fácil, assim. Hoje, fui abastecer o carro, né? Tá, beleza. Fui no posto ali, parei ali certinho e tal. Aí, falei 50 de gasolina, beleza. O... O animal que foi abastecer o meu carro, o cara pôs 50 de álcool, que eu disse, gasolina não é flex. Aí, enfim, saí com o carro, paguei e tal, paguei a gasolina ainda, sacanagem, paguei mais caro ainda. Saí com o carro, o meu carro começou já meio tripidar, meio gemer, meio fazendo barulho, falei, mas que porra é? O que que tá acontecendo aqui? E daí começou a sair uma fumaça, e o carro meio que tava meio engasgado assim, sabe? Meio que uns barulhos feios, né? Era um... achasse morrendinho assim, um negócio meio violento, falei, nossa senhora, vai estourar daqui a pouco, sai as quatro rodas, assim, sabe? Caem as portas, assim. Negócio assim, bem... bem feio, assim. Aí, eventualmente, meio socando assim, socando, tava num semáforo ali, batindo a pessoa atrás, né? Aí, me ferrei, vou ter que pagar, porque, né? Bateu atrás, culpa sua. E é isso, daí eventualmente, né? Daí tenho que chamar a seguradora, toda aquela palhaçada. Seguradora da outra pessoa, né? Porque eu não tenho seguro. E daí é isso, daí, eventualmente, né? Fizemos uma análise, e é, daí eu descobri que o cara pôs gasolina, pôs álcool, em vez de gasolina. É isso, bastante dor de cabeça hoje, né? Aquele negócio, né? O cidadão não tem como, não tem como operar de uma forma positiva e adequada nessa... Neste mundão em que nós vivemos. É uma complexidade que eu acho que extrapola, assim, o próprio limiar do sujeito e a própria... A própria idiosincrasia do indivíduo. Por mais redundante que isso possa parecer. É uma coisa que me traz questões, assim, numa... Num âmbito metafísico que vão muito aquém de qualquer mera dúvida existencial que... Que um indivíduo por aí possa se sentir. É, é como eu dizia Habermas mesmo, né? A linguagem, ela... Ela tem um... Um aspecto muito característico. Que se diferencia não só quantitativamente, mas também qualitativamente. Uma coisa... É difícil. Não, ela é difícil. Não, ela é difícil.